Música Muito bem queridas crianças, nós agora estamos num momento muito divertido, vamos ter uma brincadeira E para isso eu convidei dois tios que vão estar conosco brincando, o Tio Gu, diga oi Tio Gu E também temos a Tia Lari, seja bem vinda Tia Lari, agora não é qualquer brincadeira não, é uma brincadeira sobre o dia verbo da vida de missões É o que? Tu também não sabe não? Eu acho que vou te chamar, vem pra cá, não não, pode ficar Mas vamos ver se nossa Tia Lari, nosso Tio Gu, será que eles estão por dentro do que o dia verbo da vida de missões? Vamos ver, e aí, pronta Tia Lari? Tô pronta Pronto Tio Gu? Tô pronto Muito bem, primeira pergunta, atentos, e vocês também ali podem responder O que é ser um missionário? Eu acho que ser um missionário é ser alguém que viaja muito Hummm, hummm E Tio Gu? Ser um missionário é uma pessoa que leva a palavra de Deus pra todo mundo Muito bem, e agora quem está certo? Será que nosso Tio Gu está certo ou errou? Será que a Tia Lari errou? Vamos ver Então, ser um missionário é exatamente o que nosso Tio Gu falou Alguém que vai para um outro país ou na outra nação para levar a palavra de Deus Ou seja, quem errou? Lari Oh, Tia Lari Vamos, primeira Oh Muito bem Agora sim Vamos com a nossa segunda pergunta Atenta Tia Lari, tem que recuperar Tia Lari Ok, a nossa segunda pergunta Nossa segunda pergunta Nós devemos ofertar para os missionários? Ah, eu, esse eu vou responder A gente deve sim ofertar para os missionários Hummm, e Tio Gu, o que você acha? Eu acho que não Hummm, e aí? Ofertamos, não ofertamos? Quem está certo? Quem errou? Eu acho que Lari errou de novo É, Lari, você errou! Oh, Tio Gu, nós devemos ofertar para os missionários Eles precisam das nossas contribuições Ah, mas tudo está empatado Mas a gente pode desempatar Ok, atentos para a próxima pergunta Tantantantan Todos nós somos missionários? Nós somos missionários, sim Todos nós somos missionários E Tio Gu, o que você acha? Eu acho que não Eu acho que só algumas pessoas Não é só os pastores, não? Eu acho que é só o pastor da igreja que é missionário, não é? Hummm, interessante Mas eu acho que você está lembrando Que a gente está aprendendo em todo esse tempo E a gente está aprendendo justamente Que todos somos missionários Todos devemos levar a palavra da fé E a palavra de Deus para outras nações Então, quem errou novamente? Oh, Tio Gu! Eu sinto muito! Na verdade, eu não estou sentindo nada Agora, nossa quarta pergunta Prestem bem atenção Essa é bem, bem difícil Muito difícil mesmo Qual será o nosso dia Verbo da vida de missões? Quando será? Qual é a data? Eu acho que é amanhã, não é não? Claro que não! É no dia 30 de agosto Dia verbo da vida de missões No último domingo do mês Fica preguado Ficando ligado, sim, crianças Ah, pelo amor de Deus Tio Gu! O que está acontecendo contigo? Repete, por favor Data do dia Verbo da vida de missões Dia 30 de agosto Então você merece outra, Tio Gu! Está bonitinho, nosso tio? Está sim! E temos uma última pergunta Presta, prestem atenção Muito bem, crianças Todo mundo presta atenção Qual o tema do dia Verbo da vida de missões 2020? Qual seria o nosso tema? Quem sabe? Lari, Gu... Muito fácil! Ah, essa daí eu sei Vamos, vamos, eu quero... Fala tudo Não, fala você Ah, está muito fácil, gente Aquele, lembra do cachorro? Chihuahua? É esse Hum, Chihuahua! E aí? O tema é... Chubaca Chubaca! Opa! Agora eu estou de viagem Agora até eu fiquei confuso Mas vamos ver Quem está errado? Será que é Chihuahua? Será que é Chihuahua? Será que os dois acertaram? Não, não pode acertar os dois Só tem uma resposta certa E a resposta certa é... Chihuahua? Chubaca? Não Ushuaia! Isso quer dizer que os dois merecem dessa vez Por favor, aprendam muito bem, crianças O nome do nosso tema Do dia Verbo da vida de missões Desse ano 2020 É Ushuaia E talvez você já aprenda Ushuaia está lá embaixo No sul da América Latina É um lugar que está povoado Por pessoas maravilhosas Mas precisam ser alcançadas Está lá embaixo Nos confins da terra Esse é o nosso tema Do dia Verbo da vida de missões Ushuaia Até os confins da terra Lembra muito bem, crianças E ensina seus amigos Ok? Obrigado por participar conosco Nessa brincadeira Deus abençoe vocês Tchau! 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 Tchau!